Olá, caminhos da alma, bom dia e sejam todos muito bem-vindos. Se acheguem mais, venham mais pra pertinho, né? Venham fazer parte. A você que tá chegando agora, que veio parar no canal por indicação de algum amigo, de algum tarólogo do próprio YouTube, né? Que mandou aí essa notificação pra você. Então, se inscreva, tem o botãozinho do inscrever-se aqui embaixo. Só você clicar e você já vai fazer parte do nosso grupo CDA, Grupo Caminhos da Alma. E eu tenho certeza que você vai gostar muito das mensagens que são passadas aqui. Tem hora que vem alguma coisa trazendo alguma previsão, tem hora que vem um puxão de orelha, tem hora que vem só uma orientação, um conselho amoroso, mas sempre eles estão por aqui. Sempre eles estão por perto, eles nunca deixam a gente na mão. Verdade é essa. Vamos lá, então? Vamos ver hoje o que que tá vindo pro caminho de vocês. Eu sinto que tem uma mudança chegando e é coisa boa. É uma mudança que vai pegar vocês de surpresa, que vai pegar vocês assim pelo laço repentinamente. Vai chegar e vai desarmar vocês a ponto de, pera, pera, eu não tava preparado pra isso. E é coisa boa chegando. Então, vamos lá. Abram o coração de vocês, soltem a energia, né? Entreguem os pontos, abram os ouvidos, deixem os ouvidos atentos aí, os olhos bem abertos pra vocês ouvirem o que a espiritualidade tem pra trazer pra vocês no dia de hoje. Tá certo? Vocês vão poder se conectar hoje com as pedras, tá? Com a energia das pedras. Nessa minha mão de cá eu tenho um quartzo rosa lindo. Na mão de cá eu tenho uma pedra pirita linda também. Vai depender da energia que vocês estiverem hoje, daquilo que vocês estiverem mais focados hoje. Tá certo? Então, quartzo rosa, opção de número 1, pedra pirita, opção de número 2. Tá certo? Bom, eu só vou levantar aqui um pouquinho, vou fechar a cortina porque tá começando a dar sol, vai cair exatamente aqui em cima das cartas onde eu vou colocar pra vocês. Acho que agora vai ficar legal. Escurece um pouquinho pra vocês, mas em compensação vocês vão ver melhor. Tá certo? Bom, eu vou começar então embaralhar aqui. Vou começar com esse baralho que tem muito a ver com o trabalho, tá? Deixa eu abaixar aqui então a nossa câmera pra que fique mais fácil pra vocês visualizarem. Eu vou separar primeiro os baralhos na frente de cada pedra e depois então a gente começa a nossa leitura, combinado? Enquanto isso, vocês vão mentalizando quartzo rosa, pirita e vão vendo aí qual é a energia que tá mais forte. vocês não imaginam o perfume que tá aqui no escritório com essa vela. Eu gosto muito de comprar essas velas aromáticas e uma delas que eu uso eu até ganhei de um inscrito. Vocês mandam muita coisa pra mim de presente, né? Eu fico apaixonada, recebo tudo com o maior carinho. Vocês podem ter observado que eu põe tudo em uso, né? Seja... Esses dias eu usei lá o nosso Vladimir e a Carmen que eu ganhei, eu uso os anéis que me mandam, uso as borboletas, uso as fadas, uso tudo. Adoro, adoro, gente. Tenho o maior carinho por esses presentes que vocês me enviam. E essa aí até que não, essa aí fui eu que comprei. Mas eu tenho uma vela que eu uso de vez em quando, qualquer hora eu vou mostrar pra vocês qual que é. E ela também é perfumada. Ai, mas que delícia que fica aqui. Fica uma energia gostosa. Bom demais. Bom, então primeiro eu vou colocar aqui em frente ao quartzo rosa e a pirita e depois a gente distribui o resto. Temos esse oráculo aqui também pra tirar. Vamos cortar aqui que eu já vou embaralhar. Vamos ver então qual mudança que tá chegando na sua vida que pode te pegar de surpresa e qual é a orientação da espiritualidade com relação a isso. Talvez como que você deve agir. A gente vai pegar um conselho dos anjos também. Vamos pegar cigano. A gente tem que entender o que que tá acontecendo aqui, né? Esses são só duas. A gente vai de saltador também, que foi indicado que seria esse. Uma vez me perguntaram, Renata, como é que você sabe? A gente não tem um segredo, né? Quem também tá aqui e me acompanha e trabalha com cartas, com oráculos, enfim, já deve também entender isso que eu tô falando. A gente simplesmente sente a energia. Ou a espiritualidade fala claramente com a gente, baralho tal, ou a gente é encaminhada até a olhar naquela direção. Acontece muito isso comigo. Eu tô, às vezes, conversando com vocês e aí, enquanto eu tô embaralhando um, eu olho pro lado, bato o olho num baralho e já sei que é ele que eu vou pegar. E aí, nesse meio tempo, eles confirmam comigo, né? Eu escuto, né? No ouvido que é aquele, eu tenho aquela confirmação. Então, é muito assim, gente. É muito intuitivo o negócio, né? Não tem uma regra. Cinco? Ok. Igual agora, por exemplo, eu ia tirar quatro. Veio o número cinco na minha cabeça e eu escutei claramente cinco. Então, eu sabia que seriam cinco cartas. É assim. Só sei que é assim. Vamos tirar aqui esse baralhinho debaixo da pirita? Porque tá sendo pedido também um baralho, uma resposta dos anjos pra vocês em relação a essa mudança que tá pra chegar. E que vai pegar muitos de vocês de surpresa, hein? Opa! Já vou colocar essa como primeira opção aqui. É igual quando a gente tá embaralhando. A gente sabe quando a carta vai sair. Tipo aqui, essa aqui, duas pularam. Eu vou colocar as duas aqui, porque elas estavam até mais próximas aqui. Mas tem hora que você tá puxando, que você vem puxar e ela trava. Não é pra sair. Não é pra você forçar. Mas, da mesma forma, é a sensibilidade, né, gente? É o que a gente tá trabalhando o dia inteiro. A gente, no fundo, já sabe. Já sente, já tem as respostas aqui. Eu sei que é essa daqui. Bom, vamos lá, então. Agora sim, tá? Agora sim, a gente já tirou as cartas todas. Então, tá aqui. Aqui também eu vou colocar pra frente. E eu vou fazer uma coisa melhor ainda pra facilitar. Eu vou tirar essas cartas da frente. Porque aí eu posso puxar o baralho mais pra cima e facilitar a visualização de vocês, tá? Vamos lá? Então, bom. Essa aqui é a da pirita. O grupinho tá aqui. Eu vou deixá-la no canto de cá. Vou colocar o nosso quartzo rosa ali. Eu já fiz bagunça aqui. E agora sim, a gente vai começar com o baralho cigano. Carta dos pássaros. Eu não falei que tinha mudança? Tem novidade e tem notícia já chegando quente pra vocês aí. Uau! Pra alguns tem dinheiro chegando. Gente, será que tem até criança? Tem gravidez na história? Uau! 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 Vamos fazer assim pra gente ver. Fazer coisas diferentes. Tornar-se um canal claro. Livros. Sensibilidade. Hum! Arcanjo Miguel. Miguel tá protegendo vocês. Peça aos seus anjos. Peça a Miguel especificamente. Sucesso. Olhe pros sinais. Ok. Ok. Vamos lá então? Vamos ver o que a espiritualidade traz pra vocês nesse momento? Grupo de número um. Aqueles que escolheram o quartzo rosa. O quartzo rosa tá muito ligado à energia do coração, aos afetos da gente. E aqui veio realmente uma energia muito forte, inclusive de uma questão amorosa que vai chegar e vai pegar vocês de surpresa, tá? Pra alguns aqui, tem uma gravidez chegando de surpresa, tá bom? Já posso adiantar. Claro que, pelo amor de Deus, a gente tem um grupo feminino imenso que nos segue. Não é pra todas as meninas saírem apavoradas agora comprando teste de farmácia porque saiu com criatura ontem desprevenida e acha que pode ter rolado alguma coisa. Calma! Né? Não tô aqui gerando estardalhar sem ninguém, não. Mas existe uma energia de gravidez aqui, tá? E se você já estava com planos disso, tanto melhor. Se você não estava planejando, mas gostaria e tipo assim, ah, Renata, se rolar, rolou, né? Até que eu gostaria que acontecesse um negócio desse sem eu estar planejando, porque afinal de contas eu tô com a pessoa, tá gostoso. Eu acho que se viesse seria bem-vindo, beleza. Pode ser que essa mudança te pegue de surpresa, então, porque tem uma gravidez na julgada, tá? E você vai receber essa notícia em breve aí e isso pode mexer com toda a sua estrutura de relacionamento amoroso. Bom, isso é para um grupo, tá? Vamos ver o resto aqui. Se você tá esperando notícias do seu bem-amado aí, da sua bonitinha, né? E você quer saber, poxa, eu tô afastado do meu criaturo, da minha criatura e eu não tô com notícia, mas eu tô esperando isso como um grande sonho. Eu queria que as coisas clareassem entre a gente, eu queria muito que houvesse ou um desbloqueio entre a gente, ou que essa pessoa fizesse um sinalzinho de fumaça ali, né? Avisasse alguma coisa, entrasse em contato, pois eu vejo que tem notícia chegando. Tem essa mudança que vai chegar e vai te pegar de surpresa, então fique atenta aos sinais, porque essa pessoa que você quer tanto vai fazer uma comunicação com você, tá? Então fique atento a isso, porque essa pode ser uma das mudanças, um dos processos que vão acontecer com você. Outra coisa que também vejo aqui, para aqueles que estão esperando uma notificação da justiça, tá? De repente você tá com um processo, você tá com uma causa na justiça, esperando só o despacho do juiz, esperando que uma, enfim, sabe? Eu acho que o nome é o despacho mesmo, né? Que o juiz dá, uma assinatura, liberando aí uma causa para você, uma questão que tá ali agarrada. Tem notícia chegando para você também, tá? E essa notícia que vai chegar, pode ser o seu advogado ligando, vai chegar de forma surpreendente, porque você talvez nem imaginava que isso fosse chegar até esse final de ano. Porque eu sei que para algumas questões aí, o fórum, meados de dezembro, fecha, só reabre lá no final de janeiro, fevereiro, não é assim? Quem entende de justiça aí, quem é advogado, que tá no grupo aí, nosso, já vai poder me falar e me corrigir se eu estiver errada. Mas aqueles que estão achando assim, ah, esperei o ano inteiro, não tive notícia nenhuma, não há de ser agora. Pois há de ser agora sim, tá? Esse milagre, essa mudança vai chegar te trazendo uma notícia, te trazendo inclusive um retorno financeiro. Vai te surpreender, porque vai vir como uma realização de um sonho aí e vai encher seu coração de alegria. Tá? Então eu vejo mudanças chegando para a parte amorosa, eu vejo mudanças chegando para a parte profissional, né? A sua parte financeira, mais especificamente a sua parte financeira, tá? Vai estar uma mudança aí e é sucesso, é coisa que vai te encher de alegria, que vai te dar uma realização muito grande. Então fica atento aos sinais, seja a comunicação que o seu advogado pode vir a fazer com você, por WhatsApp, por um e-mail, uma carta, né? Que às vezes vem como documento de correio, porque tem que assinar, né? Então fique ligado aí. A sua sensibilidade vai estar muito aflorada nos próximos tempos. Tanto a sua intuição vai estar muito aguçada, tá? Então para processos também não só ligados a dinheiro, a questões amorosas, a sua sensibilidade vai estar muito aguçada ao cristal aqui, vocês escolheram uma pedra. Então fiquem atentos aos sinais para isso e tornem-se um canal aberto para a espiritualidade. Aqui também está dizendo faça coisas diferentes do habitual. Por exemplo, para quem está querendo conhecer um novo amor. Ah Renata, eu estou solteiro, estou solteira e eu queria muito que a mudança que vai chegar na minha vida seja ligada à parte amorosa no sentido de vou conhecer alguém novo, né? Então comece a fazer coisas diferentes, é o recado dos seus mentores. Muda o trajeto que você costuma fazer todos os dias. Se você vai passear todo dia no mesmo parque, fazer uma caminhada, muda o trajeto. Se você vai sempre no mesmo posto de gasolina abastecer, na mesma padaria, no mesmo supermercado, faça coisas diferentes, vá com a sua amiga num cinema, num outro shopping que você não tem hábito de ir, né? Isso assim, pensando em coisas práticas, tá? Coisas do dia a dia. Mas aqui também vale para coisas diferentes, tipo, abra o seu canal espiritual, abra a sua mente. De repente você vai conhecer uma pessoa que é totalmente diferente daquela que você imaginava, é o que eles estão me dizendo. Então essa mudança que vai pegar você de surpresa pode ser conhecer alguém que não tem absolutamente nada a ver com aquele perfil que você traçou a vida inteira, tá? E que essa pessoa vem para te trazer alegria, vem para te trazer sucesso, para realizar os seus sonhos. E você pode receber uma comunicação em breve com relação a isso aí, tá? Para aquelas pessoas que estão ligadas a estudo também, tá? Você pode receber uma notícia com relação a isso, ou seja, se você andou muito conectada com estudo nos últimos tempos, com estudando, preparando, por exemplo, para um concurso, para uma prova dentro do seu trabalho, para subir de nível, né? Para se graduar, uma pós-graduação, ou um concurso mesmo para passar dentro de uma prefeitura, de uma polícia, né? De uma cadepol da vida, uma coisa assim. Se você está conectado com isso, com livros, prepare-se também, porque você pode ter alguma informação. Mas acima de tudo, esteja conectada com o seu anjo. Em particular, Arcanjo Miguel está regendo vocês do grupo de número 1. Aqueles que já são devotos dele, intensifiquem as orações nesse momento, porque vocês estão sendo muito protegidos. E ele vai estar enviando muitos sinais para vocês nos próximos dias. Prestem atenção a isso, tá? Os sinais, para cada um, podem vir de uma forma diferente, tá certo? Vocês podem ver uma pena e sentir que ele está perto. Ele pode se comunicar com vocês através de borboletas. Fiquem atentos, tá? Às vezes você vai ver uma borboleta e vai sentir a presença dele. Você vai sentir um cheiro, um cheiro suave, como se fosse um cheiro de alguma coisa de criança, um talquinho, um cheiro insuave, vai sentir a presença dele. Vai ter a sensação de que chamaram o seu nome e ele está por perto. Porque vocês vão estar com a sensibilidade muito aflorada e aqui está pedindo para vocês se tornarem um canal mais aberto, né? Então, fiquem atentos a isso, porque tem, então, notícias chegando, comunicação, né? Que pode ser da pessoa que vocês gostam e vocês vão se surpreender, como pode ser com relação à parte financeira de vocês, né? Com relação aos estudos, a provas que vocês prestaram, a realização de sonhos, a uma gravidez. Fiquem atentos aos sinais. E façam coisas diferentes do habitual aí, porque isso vai, de repente, abrir mais os canais de vocês e colocar vocês num contato mais direto com a espiritualidade. Mas não se esqueçam, né, de estar em contato direto com ele também e com os anjos de vocês. É claro que se você tem um outro anjo de devoção, um outro arcanjo, Ah, Renata, eu procuro rezar sempre pra Gabriel, é pra Arcanjo Miguel, a minha devoção é com... Enfim, não tem problema, porque aqui está dizendo peça ajuda aos anjos, pergunte aos seus anjos, mas não esquece dele. Não esquece dele, porque ele está aqui te apoiando, te protegendo, enquanto você faz todas as suas alterações, enquanto todos os processos de mudança estão chegando e vão te pegar de surpresa, tá? Então, fica atento aos sinais aí, porque tem sucesso pra vocês em todas as áreas, né? Financeira, amorosa, realização dos seus projetos aí, de estudo. Então, tem muita coisa legal chegando. Ok, grupo 1. Gostaram aí do que está pra vir pro caminho de vocês? Vir com o Arcanjo Miguel não é pouca coisa não, hein? Não mesmo. E olha que lindo. Se vocês se conectaram, aqueles que sentiram uma vibração forte, comprem um quartzo rosa pra vocês, andem com ele dentro do bolso, dentro da bolsa, vocês vão ver a diferença que faz na vida de vocês, de proteção. Pedra Pirita. Olha que coisinha mais linda. Vambora? Vamos ver quem escolheu a pirita. Baralho Cigano. Temos um urso. Uma montanha. Um anel. Uma aliança chegando aí pra vocês, que pode ser uma parceria de trabalho ou uma parceria amorosa. Encontros. E um fechamento de ciclo. Opa! Isso é bom, gente. Isso é bom. Vambora. Sejam assertivos. Romance. Ai, tinha que vir, né? Com uma aliança dessa. E recuperação e cura aí. Ok. Aqui a gente tem fale, põe pra fora, extravasa, conversa, expõe o que você tá sentindo, aumenta a sua vibração. Escolas. Respostas que você busca, que você procura, envolvem talvez voltar pra escola. Às vezes você tá caçando fazer um curso e precisava só de um sinal. Ai, qual o seu sinal aí? Luz e amor. O seu propósito é trazer cura, luz de cura divina e amor pra esse mundo. Uau! Se você é um trabalhador da luz ou tinha dúvida, você também pode ter certeza. E tem viagem no seu caminho. O seu propósito de vida envolve viajar e trabalhar com isso, talvez. Vamos lá. Vamos botar aqui assim. Não, acho que aqui não vai ficar muito... Deixa eu ver. Vamos botar aqui assim, né? Vamos lá, grupo dois. O que a gente pode trazer pra vocês? Bom, que mudança que vai pegar vocês de surpresa? Pra muitos aqui, tem uma mudança amorosa, claro. Temos romance, temos aliança, temos o fechamento de um ciclo, temos encontros, né? Só que eu vejo mais de um panorama aqui, tá? Mais de um. Para um grupo que tá aqui, eu vejo que a mudança que vai pegar vocês de surpresa é que vocês vão ter aquela coragem que tava faltando até agora. Vocês vão ter coragem de botar pra fora, de falar. Vocês vão ser assertivos, a chave tá na mão de vocês e vocês vão romper, ouve bem o que eu tô falando. Pra um grupo, vocês estão aí num relacionamento já de muito tempo, que pra alguns é um casamento, tá? E aí, isso virou um obstáculo no caminho de vocês. E aí, vocês precisam romper, porque vocês ou já estão numa outra história e, bom, chegou naquele ponto de eu vai, eu racha, né? E eu vejo que vocês vão rachar. Vocês vão finalizar essa relação que vocês estão, esse compromisso que vocês estão hoje, tá? Porque talvez já até estejam mesmo envolvidos com outro, né? Outra pessoa. Ou a outra pessoa lá de vocês, porque eu posso estar fazendo a leitura espelhada. Ou aquela pessoa, aquele criaturo, aquela criatura que vocês amam, vai tomar a tal da decisão que vocês pediram esse tempo todo e vai romper o relacionamento que tava. A chave tá nas mãos dessa pessoa, ela vai, por fim, falar, quer saber? Deu, não aguento mais. Né? Aquilo virou um obstáculo entre vocês, né? O relacionamento dessa pessoa do lado de lá. E ela vai romper, então, o relacionamento com a namorada, a noiva, a esposa e tudo mais. Vai ser assertivo e vem pra viver o romance que você tanto quer. Ela vai ter coragem de abrir o jogo, de falar, de falar não dá mais e vai vir atrás de vocês. Era tudo que vocês queriam ouvir, não era? Pois é, tem romance na julgada, então. E aí, tem esse processo. Eu vejo que alguns de vocês aí estão nesse processo de cura, de recuperação e cura. Pode ser até a pessoa do lado de lá que tá fechando esse ciclo. Ou vocês estão fazendo todo esse trabalho, como eu falei. Pode ser esse rompimento partindo de vocês também, tá? Essa é a primeira mudança que vai pegar vocês de surpresa. Ou vocês vão receber um aviso da pessoa do lado de lá de que rompeu o relacionamento. Falou, ó, deu. Eu só queria te falar isso. Rompi e tudo mais. Não quer dizer que de imediato essa pessoa já vai assumir algo porque de repente tem, ó, tem um urso aqui. A pessoa pode estar passando por processos lá do outro lado, ser ciumento, ser controlador, a pessoa ser mandona e tudo mais. E a coisa ainda demorar e precisar de um processo de cura ainda. Segura a onda. Aumenta a vibração de vocês e segura o pé porque a coisa já tá fluindo bem pro seu lado. Pare e pensa. Se antes não tinha nem nada, agora já existe um rompimento, já existe, né, a finalização. E outra. Aí, no que é uma finalização do lado de lá, automaticamente é um novo romance e uma aliança com vocês. Entenderam a julgada? Então, tem um rompimento lá e tem a formação de um novo par com vocês. Certo aí? Bom, outra mudança que eu sinto aqui que vai chegar de forma repentina pra muitos de vocês. Agora, pra questão de trabalho, tá? Alguns de vocês aí vão receber uma proposta de trabalho que vai mexer com as estruturas de vocês. Envolve, inclusive, viajar, aqui a gente vê um cara já no aeroporto, né, digitando no notebook dele aqui com o avião logo atrás e tudo mais. Então, eu vejo que a proposta de trabalho que vai surgir, que a gente vê até uma aliança ali como se fosse uma parceria de trabalho, né, eu vejo a carta do jardim aqui com vocês fazendo uma escolha aqui, né, tendo encontros, podem ser reuniões de trabalho e tendo colheita pra vocês. Mas, pra isso, vocês vão fechar um ciclo. Então, pra alguns de vocês, eu vejo vocês saindo do trabalho onde estão, mas não é por motivo ruim, não, tá? Vocês vão botar pra fora, vão falar, vão argumentar, olha, não dá mais pra mim, tudo mais, tá, 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 por quê? Porque eu recebi uma nova proposta. Essa proposta pode ser fora do país, eu vejo essa carta da montanha como se fosse um, ou até mesmo fora do estado, né, vamos dizer assim, pra alguns, eu vejo como um distanciamento, né, uma questão de uma proposta que não é tão pertinho, tem um obstáculo aí, tem montanhas pela frente, né, vocês vão ser assertivos, porque a chave tá nas mãos de vocês, né, pra alguns, inclusive, essa viagem, essa primeira viagem, envolve estudar, que é a carta da escola, né, que fala, a resposta que vocês procuram envolve voltar pra escola, essa pessoa, essa proposta de trabalho, pode implicar que vocês façam um curso, olha, a vaga é sua, mas você precisa fazer uma pós, você precisa ficar fora um mês, dois, pra fazer um treinamento, pode ser algo assim, tá certo? Então, fiquem atentos aí. Em todos os casos, a espiritualidade pede que vocês elevem a vibração de vocês, porque pra muitos aqui, tanto a emoção, eu ia falar emoção porque foi a palavra que me veio, vai ser uma emoção, a notícia que vocês vão ter, seja de trabalho ou de amor, tá? Vai ser uma coisa que vai tirar vocês do chão, porque vai implicar em fechar ciclos, sejam amorosos ou profissionais, trocar de cidade, trocar de casa, romper laços, tem coisa violenta chegando, mas eu ia falar isso, a emoção que vai mexer com vocês vai implicar que a emoção esteja trabalhada, porque é coisa que vai mexer e num primeiro momento pode baixar a energia de vocês, porque pode bater auto-sabotagem, medo, e o medo paralisa a gente, o medo faz com que a gente pense, ah, não, acho que não é bem isso que eu quero, não sei se eu vou encarar, né, mas não, não, não é pra vocês colocarem o pé no freio agora, tá? Pra muitos aqui tem uma transformação ligada com a espiritualidade, aqui me traz que o propósito de vida que você tem tá ligado a cura e amor nesse mundo, então se existe um processo onde você vai sair do trabalho, também, pra ir trabalhar pra espiritualidade, Renata, eu resolvi, eu era, sei lá, fisioterapeuta, resolvi trabalhar agora com reiki, com mesa radiônica, eu era psicóloga, fechei meu consultório, agora eu tô fazendo massagens terapêuticas, eu tô fazendo apometria, eu vejo assim, várias energias aqui de pessoas que vão largar empregos corporativos pra trabalhar com espiritualidade, tão com medo, não resta dúvida, mas tá pedindo, aumenta a sua vibração, faz um processo de cura, seja assertiva, né, aceita essa aliança que é essa parceria que a espiritualidade tá te propondo, que isso vai te trazer colheita, fecha esse ciclo na sua vida e vem trabalhar com luz e amor, que o seu propósito envolve isso também. Então aqui eu vi três energias fortes, ligadas à espiritualidade, ligadas a uma proposta de trabalho que implica em fechar um ciclo, sim, né, pra que você comece uma vida nova que pode ser em outro lugar e também uma questão amorosa que o lado de lá pode estar rompendo um casamento pra vir na sua direção propor uma outra aliança ou você vai precisar fazer essa movimentação, mas tem mudança grande chegando aí e vai pegar vocês de surpresa, sim, tá? Então fiquem atentos a isso tudo aí que a espiritualidade tá falando. Ah, bom, parece que tem uma carta aqui que precisa sair, vamos entender o que que é isso. Uau! Quando tem que sair, tem que sair, né? Ah, que bacana, que bacana, que bacana. É, não resta dúvida que tem uma energia de finança e trabalho, né? Tem uma mudança que vai pegar vocês de surpresa aí, muito ligada ao trabalho de vocês, vocês vão fechar um ciclo pra abrir outro, tá certo? Não resta dúvida. E pras questões amorosas, a sua alma gêmea, a pessoa que você tá esperando, ela pode ser diferente de você em alguns aspectos, então, ela às vezes demorou pra tomar essa decisão ou mesmo que tome essa decisão agora, tem as maneiras dela, tem o ego ali meio inflado, tem um jeito meio mandão, meio controlador, tem que ser do jeito dela, então calma, calma que vai ter todo esse processo, segura a onda da sua vibração, da sua energia aí, que ela vem pro caminho de vocês, tá? Só que ela tem maneiras diferentes de agir, tá? Ou até mesmo, como essa carta de finanças e trabalho fala que a pessoa aqui pode também tá demorando a tomar alguma postura porque tem financeiro na julgada, né gente? Quando se termina um relacionamento, né, e fecha um ciclo, tem muito dinheiro na julgada, ainda mais se você tem filhos, tem patrimônio, a desfazer, coisas assim. Mas eu vejo essa carta aqui, a energia maior que veio pra mim é disso aqui, ó, é da mudança de trabalho, de alguém fechando um ciclo, indo embora, né, recebendo propostas aqui, tá certo? E pedindo então pra você ter calma e ambos, né, todos vocês aumentarem a vibração pra que essas mudanças que já estão alinhadinhas aí, prontinhas pra descer pra sua vida, se alinhem com a sua energia também. Não adianta a vibração da mudança tá lá no alto e você tá aqui embaixo vibrando na dúvida, no medo, no não merecimento, na não aceitação, tá certo? Joga-se pro alto e entenda, veio pra mim, é meu, é meu e ninguém tasca, é meu merecimento, tô tomando posse, tá bom? Um beijo no coração de vocês, obrigada pela companhia até agora e a gente se vê em breve no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, CBA!